Bom dia, Jardim 1! Tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje? Aulinha de matemática. Nós vamos aprender o número 4 e o número 5. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos fazer a nossa chamadinha? Vamos lá? Vamos começar, então. Daniel, Gael, Annelise, Lara, Helena e Maria Clara. Todos aí? Tenho certeza que sim. Então, vamos começar a nossa aula. E aqui está o número 4. Olha só, Jardim, número 4. Vamos contar quantos dedinhos eu tenho nessa mãozinha? Vamos contar junto com a tia? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. 4 dedinhos. Tá? 4 dedinhos. Agora, vamos contar quantos lápis tem aqui? 1, 2, 3, 4. 4 lápis. Muito bem! Parabéns! E aqui está o número 5. Vamos contar com a tia quantos dedinhos eu tenho nessa mãozinha? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos contar quantos lápis eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lápis. Muito bem! Agora, Jardim 1, nós vamos registrar esses números com bolinhas. A tia vai colocar o número e vocês vão contar quantas bolinhas. Certo? Vamos lá? Número 4. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. 4 bolinhas. Muito bem! Agora, vamos fazer o número 5. Vamos lá? Número 5. Vamos contar juntinho com a tia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem! Vocês estão de parabéns! Agora, nós vamos fazer a nossa atividade de casa. Vamos lá? Vamos fazer a atividade, a folhinha que vocês têm aí na casa de vocês. Agora, é com você! Vamos treinar os números que nós aprendemos hoje. Número 4 e número 5. Vamos lá? Vocês têm em casa a folhinha do número 4. Ó. Número 4. Vamos contar quantos personagens eu tenho nessa folhinha? Ó. 1, 2, 3, 4. Quatro personagens. Aqui tem as setas indicando como que traça o número 4. Desceu, puxou, desceu. Número 4. Vocês vão cobrir todo esse pontilhado da folhinha, tá? Do número 4. Depois, vai pintar bem bonito o desenho, certo? A outra folhinha, é o número 5. Olha só. O número 5. Aqui tem o número 5. As setas, como que traçam o número 5? Puxou, desceu, virou. Certo? Quantas bolinhas tem nessa joaninha? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco bolinhas na joaninha. E aqui, o número 5 pra vocês cobrirem o pontilhado, pra treinar bastante. Certo? Essa é a atividade. Combinado, pessoal? E por hoje, a gente encerra a nossa aulinha de matemática. Amanhã, eu espero todos vocês, para a gente continuar os números. Certo, Jardim? Um beijo! E aí